Desde pequena fui escolhida a herdeia do meu pão Mas eu era mais fraca do que a minha própria irmã Eu posso até cair, mas eu vou me erguer Dentro de uma derrota, dessa vez não vou mais perder Comecei a tringar, me tornei uma ninja mais forte Eu vou me desistir, como é minha fuga você tem a morte Hoje eu vou lutar, não soube de mim e em minha filha A todos eu vou salvar, minha nota riogar Eu sou a sucessora do meu pão, meu poder é o Biakugan Para ninguém, amo eu a missão, não escapará da minha visão Sem dúvidas, esses pontos militares é como a minha mãe, vamos forçar mais E todos somos os um aqui, eu odeio da minha mãe